Eu tô de férias, mas isso aqui não está de férias, então no vídeo de hoje eu vim convidar vocês pra fazer uma leitura comigo. Eu recebi aqui em casa a caixa de número 11 do Intrínsecos, que é um clube da editora intrínseca. O Intrínsecos entrega na sua casa todos os meses um livro inédito, além de uma revista que conta mais detalhes sobre a história desse livro, sobre o autor e algumas curiosidades sobre o tema que o livro aborda, um marcador e um brinde relacionado ao livro. Quem assina o clube recebe o livro antes e em uma versão exclusiva, que não vai pra livraria. Além disso, o livro vem em cores, uma paleta de cores linda, gente, que forma um acuíris na estante e cada um pode organizar da forma como mais gosta. Inclusive, me conta aqui, se você assina o clube Intrínsecos, você organiza por cor, por lançamento, por sobrenome de autor? Eu organizo por lançamento porque eu acho lindo como a paleta de cores fica na estante. Mas aí você me pergunta, Bárara, por que eu assino o clube Intrínsecos? Bom, além de você receber o livro nessa edição maravilhosa, capa dura, coisa mais linda que eu fico babando em todas as minhas na estante, você vai ter a oportunidade de ler um livro da editora Intrínseca, que é essas histórias inesquecíveis, antes de todo mundo, ainda na versão, né? Que é exclusiva, só você e quem assinou o clube vai ter essa versão. O clube, ele não tem um tema específico, então você vai ter uma experiência de leitura diferente a cada mês. O clube já lançou livros de romance, suspense, até de poesia. E além disso, você vai poder discutir essas leituras em uma comunidade fechada lá no Facebook, só com quem é assinante do Intrínsecos. E o clube ainda te oferece conteúdos exclusivos, bate-papo com autores. E esse ano, lá na Bienal do Rio, ainda vão encontrar dois autores internacionais que tiveram seus livros lançados pelo Intrínsecos. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link de informações pra vocês irem lá, conferir os planos, conferir um pouco mais sobre o clube. E se vocês assinarem até o dia 1º de setembro, vão receber aí na caixa de vocês a caixa comemorativa de um ano do clube, porque em setembro o clube lança a caixa de número 12. E essa caixa tem um tema especial, ela vem com o livro da Jojo Mois, Um Caminho para a Liberdade, que é um lançamento exclusivo do clube intrínseco, em primeira mão, ninguém tem esse livro ainda. E além disso, vem um livro brinde inédito, ou seja, você vai receber dois livros na caixa do mês que vem. Gente, é a chance, é a chance. Vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem um pouco mais do Intrínsecos. Aproveita e me conta se você já tinha curiosidade em assinar, se já era uma coisa que tava aí, ó, na cabecinha de vocês. Mas, para o vídeo de hoje, a gente vai ler Rede de Sussurros, da Chandler Blaker. Como eu já disse, é o livro de número 11 do clube intrínseco. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer aí a história de, basicamente, algumas mulheres. O que que acontece? No prólogo da trama aqui, a gente é apresentado a um crime que aconteceu, que a gente não sabe muito bem como foi o desenvolvimento desse crime. Mas, conforme os capítulos vão passando, a gente volta cerca de um mês no tempo e começa a conhecer a história de vida de algumas mulheres que trabalham em uma empresa. E aí, a gente sabe que aconteceu esse crime, que esse crime está correlacionado com essa empresa, mas a gente não sabe quem é a vítima, quem é o assassino, o que de fato aconteceu. E aí, acompanhando a história dessas mulheres, a gente vai descobrir. Eu já avancei aqui um pouquinho na leitura e eu estou completamente presa na trama. Eu tô gostando muito da forma como a Chandler escolheu narrar esse livro. Porque o narrador, ele é uma pessoa que está presente na história, mas que a gente não sabe quem de fato é. O que que acontece? Ele sabe muitos detalhes sobre a vida de todas aquelas mulheres ali. Ela parece que está sempre no meio de todas elas, mas a gente não sabe quem delas é o narrador. Ou se esse narrador é de fato alguma delas, ou se é uma outra pessoa aleatória. Então, eu estou nessa curiosidade pra descobrir, né, um pouco sobre esse narrador, um pouco sobre quem é que está contando essa história, e também um pouco mais sobre a história dessas mulheres, pra tentar de fato entender se elas são ou não as criminosas desse livro aqui. O livro, ele gira basicamente em cima da história de três protagonistas, pelo menos nesse princípio, né? A gente tem a Sloane, a Ard e a Grace. Elas são advogadas dessa empresa em que a história se passa, não é? O fato é que, por serem mulheres, elas sofrem algumas discriminações no trabalho de formas adversas. A Grace, ela acabou de ter o primeiro filho dela, então ela tá naquela fase de recolher leite, de amamentar, tá muito sensível. A Sloane, ela teve um caso com um dos chefes dela há muitos anos atrás, e esse caso atormenta ela até hoje. A Ard, ela não é uma mulher que se sente muito bonita, ela sabe que as pessoas não olham pra ela e pensam, nossa, que mulher bonita. E ela acabou de se separar também, então ela tá vivendo uma fase um pouco complicada. Todas elas estão na fase dos 30 aos 45 anos, mais ou menos, então elas estão vivendo coisas parecidas, porém diferentes, durante essa história. E o interessante é que a autora, ela aborda muito sobre a vida delas, tanto pessoal, quanto dentro da empresa, pra contar um pouco sobre como é a personalidade delas. No decorrer da história, ela também vai inserindo algumas outras personagens, e vai falando um pouco sobre essa vida das personagens, tanto pra induzir o leitor ali a investigar mais sobre quem de fato cometeu esse crime, se é que existiu esse crime, quanto pra apresentar outras mulheres e histórias de vida de outras mulheres dentro da trama. Um ponto que eu tô achando muito interessante é como ela coloca situações do cotidiano machista, sabe, dentro da história, assim, de forma muito natural. Eu até diria, assim, porque ela tá falando sobre uma coisa e do nada, ela coloca ali uma situação machista que ocorreu, mas ela não dá um peso, sabe, ela não bota o foco naquilo, a gente como leitor sente o foco naquilo, mas ela transforma aquilo numa coisa meio natural dentro da trama, que faz com que a gente fique meio, mano, acontece isso, que ódio, sabe? E eu tô gostando muito dessa pegada de como ela tá abordando esses pontos mais fortes da trama e essas situações machistas que as mulheres passam no dia a dia, tanto dentro de empresa quanto dentro de casa, de uma forma muito verdadeira, porque, de certa forma, a gente acaba passando por isso e a gente se indigna, mas a gente não tem muito, não consegue enxergar muito bem o que fazer. E ela fala muito sobre isso, sabe, que as mulheres, elas recebem um comentário machista dentro da empresa, elas ficam indignadas, mas o que elas vão fazer? Como é que elas vão lidar com aquilo? Como é que as pessoas vão receber isso? E tem até umas mulheres mesmo fazendo esses comentários que a gente percebe no dia a dia que existem essas mulheres que fazem esses comentários, então eu tô achando isso sensacional. Comentário aleatório que eu adoro como o marcador não passa pro outro lado. Gente, deixa eu contar rapidinho uma das coisas mais legais que tá me chamando atenção aqui nessa narrativa. Como eu já comentei com vocês, esse livro é um livro de suspense e a gente tem umas alterações de tempo dentre o acontecimento da história e a investigação do crime que acontece, que a gente já descobre no primeiro capítulo que existiu. E no meio dos capítulos, né, existe uma alternação entre capítulos, às vezes dois, três capítulos, e um pedaço dessa investigação na vez de interrogatórios. E em cada interrogatório a gente vai ter um pouquinho sobre uma dessas personagens aqui da história respondendo algumas perguntas do investigador. O interessante é que essa parte dessa investigação, desse interrogatório, sempre abre uma prerrogativa pro próximo capítulo. Então, isso faz com que a narrativa seja muito fluida, é muito rápida e seja basicamente impossível a gente largar o livro. Porque às vezes eu tô aqui, aí tipo, termino o capítulo e vem um interrogatório. Aí eu penso, vou ler um interrogatório que é rapidinho, depois vou parar. Só uns minutinhos. Aí eu leio o interrogatório e é impossível parar. Porque o interrogatório, ele abre o que vai vir no próximo capítulo de uma forma que deixa a gente muito ansioso, muito curioso. Então, eu tô gostando muito da narrativa da Chandler, porque tem essa coisa, essa impulsão pra gente devorar o livro, pra gente devorar a história. Gente, um outro ponto que é muito real que tem aqui é que quando as mulheres, elas começam, né, a falar sobre o assunto, a discutir sobre o assédio que elas estão sofrendo, elas são taxadas de maluca. E sempre acontece, né, de às vezes falarem que fulano é doida, que fulano é louca, que ela tá estressada demais. E isso acaba fazendo com que as pessoas desacreditem nas mulheres. Porque quando você fica falando muito que fulano é louca, parece que tudo que ela faz está aumentado. Tudo que ela fala, ela tá colocando uma pressão maior naquilo. E acontece muito. Sempre que você vê uma mulher que tá ocupando algum cargo um pouco mais alto e ela fala de forma autoritária com alguém, as pessoas falam que ela é louca, que ela é vilã, que ela é, tipo, assim, sabe? Enquanto com os caras, esse tipo de situação não acontece. Ele só é uma pessoa rígida, enquanto a mulher, ela não pode ser rígida. E quando entra nesse tipo de situação aqui, que elas começam a conversar sobre o assédio que elas estão sofrendo no trabalho, né, e tal, todo mundo acha que elas querem levar vantagem, que elas querem ganhar dinheiro e que nada daquilo tá acontecendo. E que elas estão acabando com a integridade moral do homem, tipo assim. Porque ninguém se importa com o que de fato está acontecendo e com a forma como as mulheres estão se sentindo. E com o assédio que está acontecendo na empresa, né? Todo mundo só se importa com como a carreira do cara vai ser destruída com base no que elas estão falando ali. E não com base nas atitudes que ele teve, né? Então, é muito interessante a gente observar isso, porque é uma coisa que a gente coloca muito, que a gente vê muito na vida mesmo. E a autora Chandler, ela fala muito disso aqui de uma forma bem natural. Ela coloca essa questão, assim, nos diálogos de uma forma que você fica, mano, é assim mesmo que acontece, sabe? Ela não força uma barra, ela coloca de uma forma como é na vida real. E é muito chocante pra gente que tá lendo, enxergar e observar dessa forma, assim. Eu, como mulher, enquanto leio, sinto isso, assim. Alguns comentários que ela vai colocando ali no meio do livro, que as próprias personagens comentam, mas já estão tão acostumadas que elas já ficam relevando aquilo. E eu, como mulher lendo, também, de certa forma, estou acostumada. Mas quando eu leio no livro, eu fico... Mano, sabe? Então, assim, eu tô curtindo muito essa pegada também de como ela tá trazendo essas situações. E aí, vim finalizar o vlog com vocês, gente. Foi uma leitura super rápida, inclusive, ó. Estou com a mesma roupa, porque eu, basicamente, fui levando esse livro pra todos os lugares que eu ia. Eu ia pra sala, eu levava o livro. Eu ia pra praia, eu levava o livro. Pra todo canto, eu levava o livro. E eu amei, definitivamente, é uma das minhas leituras favoritas do ano. Eu amei a narrativa da Chandler. Eu tô muito ansiosa pra ler outros livros dela. Eu espero que a Intrência Catrata traga muitos outros livros dela pro Brasil, porque eu amei. Mas vamos lá para um apanhado dessa história. Como eu comentei com vocês, o livro começa com esse crime que acontece. E aí, no primeiro capítulo, a gente descobre que o presidente da companhia em que essas mulheres trabalham morreu. E aí, um cara, né, um dos outros chefes, sub-chefes ali, vai provavelmente assumir esse cargo da presidência. Ou é o que elas sentem medo de que aconteça. Porque esse cara, ele é altamente machista. Ele assedia as mulheres no trabalho. E é a partir daí que elas começam a se unir, né, pra conversar sobre o assunto. Porque é a primeira vez que elas estão se vendo em risco. Já que quando o presidente estava viva, elas sabiam que a qualquer momento elas podiam se reportar pra esse presidente. Mas a partir do momento que esse cara tem a possibilidade de virar o chefe, com quem é que elas vão falar. E elas começam a entrar em desespero e começa a surgir essa rede de mulheres conversando sobre esse assunto. Um assunto que, de certa forma, era colocado pra escanteio. Porque elas tinham vergonha de conversar sobre aquilo. Porque elas tinham vergonha de assumir que já tinham passado por uma situação de assédio. Trabalhavam com caras que assediavam mulheres. Então, elas começam a perceber que se elas não se unirem pra resolver essa situação, elas vão ser engolidas pelo sistema. E aí começa a rodar em Dallas, que é a cidade onde a história é contada, uma lista com esses caras babacas, com esses caras que praticam assédio, com esses caras que são escrotos. E elas ficam naquela, né, de coloca ou não o nome desse chefe delas nessa lista. E a partir de então tem toda desenrolada a trama, tendo aí dentro dessa história o fato da investigação que acontece, do crime que acontece lá no final do livro. Eu gostei muito da forma como a autora dosou a história, porque a gente tem vários suspenses que vão acontecendo ao longo da trama, tem várias histórias que vão se entrelaçando, mas ela consegue trabalhar todas de formas muito individuais, sem que uma tire o brilho da outra, sem que uma tire a atenção da outra. Todas as histórias são necessárias pra que a trama seja conduzida da maneira como ela deseja, e eu achei isso muito legal. O fato de que ela traz essas personagens que são tão iguais e tão diferentes como protagonistas, e que vai incluindo outras protagonistas, e que vai colocando muito sobre essas mulheres no livro, também faz com que a gente fique ainda mais envolvido na história. Eu gosto muito porque ela tem essa pegada do suspense, né, da trama, do crime, do que aconteceu pra gente investigar, pra gente tentar descobrir, e tem essa pegada mais feminista com relação a elas se descobrindo como amigas mesmo, e o fato de que elas começam ali a se envolver no sentido de se comunicarem mais. E isso não abala o suspense da trama, porque a gente segue querendo descobrir o que aconteceu, qual foi esse crime, quem foi que cometeu, ao mesmo tempo em que a gente fica ali injuriado com as coisas que estão acontecendo com essas mulheres, sabe? Então, eu achei que ela foi muito feliz na forma como dividiu essa história, e não transformou a trama numa coisa fantasiosa. Parecia que era uma coisa que pode acontecer, na verdade, de fato, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer e que acontece, exceto talvez a parte lá do crime, né, em si, mas as outras situações, infelizmente, de fato, acontecem, mas eu gostei muito de como ela conduziu tudo sem transformar a história em uma coisa muito fantasiosa. No geral, eu amei o livro, definitivamente é uma das minhas leituras favoritas desse ano, eu tô muito, 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 muito ansiosa pra ler outras coisas da autora, eu fiquei muito feliz com essa leitura, sabe assim, aquele livro que você termina e você fala, nossa, que bom que eu li esse livro? Foi isso que eu senti. E, enfim, eu indico muito a leitura, em breve, a Intrinsica vai lançar ele, né, no formato normal, no formato comercial, e aí eu conto pra vocês nas minhas redes sociais. Mas lembrando que se vocês quiserem ter esse tipo de experiência de ler esses livros fenomenais antes de qualquer pessoa com exclusividade, com edições tão lindas quanto a desse livro, eu vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês assinarem. E assinando até o dia 1º de setembro, você vai receber aí a caixa especial com o lançamento da Jojo Mois, mais um livro inédito exclusivo. Então, me conta aqui o que você achou desse vlog de leitura, me conta se você ficou interessado, ficou empolgado pra curtir. Dá uma visitada lá no link pra ver os tipos de assinatura do Intrínsecos. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, clica aí no joinha, ativa as notificações e até mais. Tchau!